Música Fala galera, temos aqui pessoal e hoje de volta ao War Thunder Talvez a iluminação aqui não esteja tão boa Porque a luz do dia só que está entrando aqui Bom, primeiro de tudo, esse aí é o A26B10 Uma nova versão do A26 que veio para o War Thunder Um avião de Attacker, não é um Heavy Fighter, é um Attacker, é o Solo Alves ao Solo, que ele possui aqui um carro de 37mm M4 Que eu não consigo identificar onde ele está Olhei rápido aqui, mas não parece ser Bom, 4, caramba, eu vejo 6 aqui, mas sei lá 4.50 na frente e as torres, né, duplas torres Uma embaixo e uma em cima de .50 também Mas curiosamente eu não consigo achar o de 37mm Vamos ver durante a partida Payload, vamos ver o payload dele aqui, vamos botar aqui modificações Payload de bombas, temos o carro de 16 bombas de 100 libras Mas vamos carregar 10 de 500, acho que 10 de 500 vai fazer um estraguzinho legal Inclusive na asa, eita porra Olha que interessante Então 10 de 500 libras, então são 10 bombas de 250kg Acho que dá para destruir bastante tanque também Oh, agora ele apareceu Tá aqui, tirou os pontos, agora tá certo Tirou os .50 aqui, tá aqui, enfiou um canhão de 37mm Quer ver o interessante para jogar Mixed Battles de avião e tanque, né Interessante, interessante Vamos tentar ver aqui munição, modificações Vamos ver aqui munição de 37, ground target, óbvio Turrets, tá turret universal, por favor E offensive, ground target também É isso aí galera, a 26 está montado Quero lembrar de vocês, pessoal na descrição temos projetos Patrão e apoia, se você quer ajudar o Damon Quer manter o canal, o pessoal está desempregado Quero lembrar que a gente mantém, sustenta o canal aqui muito Muito, aliás, não muito, né, somente por causa do Patreon e do Apoia-se, tá Inclusive, deixa eu, quero fazer uma menção aqui Por favor Teve uma pessoa, ontem, se eu não me engano Que fez um pledge, né, lá no Patreon dessa vez Deixa eu, apertei o botão errado aqui Eu vou falar o nome dele Que é importante, eu gosto de dar essa importância Para essas pessoas que de fato me ajudam aqui Então, cadê, tá aqui, ó O Douglas Dias, Christopher Douglas Dias Belo nome, hein Christopher Douglas Dias doou aqui Ou pelo menos se inscreveu no programa de 12 dólares Obrigado, Christopher É, vou deixar o link do Discord aqui Na descrição, para quem quiser entrar lá no Discord Para trocar uma ideia Estou sempre trocando uma ideia com o pessoal Quando eu estou em casa, quando eu estou aqui para gravar e tudo mais Então, eu vou tentar gravar esse vídeo também com alguns inscritos 5.0, dá para chamar, ver se eu consigo chamar a galera para jogar E é isso, tá? E outra coisa importante também Eu quero fazer, eu estou criando um projeto aqui De um, chegar aos 40 mil inscritos, pessoal Me ajudem a chegar aos 40 mil inscritos antes de dezembro Seria muito legal essa marca Marca interessante, marca bacana Marca legal, mesmo 50 Mas, estamos mais perto aí Faltam um pouco mais de 1.300, 1.400 inscritos Para, pelo menos um pouco mais de um mês aí Então, pô, me ajudem a chegar a 40 mil inscritos aí Que vai ser muito bacana Eu vou ficar bem feliz, pelo menos até o fim de ano aí Tá certo, pessoal? Chame os amigos, fala Ah, um amigo nem gosta tanto assim Mas, pô, pede para se inscrever Sabe, depois não precisa nem ficar recebendo o vídeo Mas, só dar aquela moral que seria muito legal Tá certo? Bom, dito isso, vamos ao que interessa Vamos a gameplay do A26 Eu quero ver se eu consigo chamar alguém para jogar Então, segurem aí Agora voltou A câmera está de volta Isso aí, vamos fazer o quê? Vamos bombardear o lado direito aqui Então Vamos manobrar para cá 480 por hora Essa porra está pesada Está grande E está pegando velocidade muito boa O que você acha, o João? Voar mais baixo? Muito interessante, né? Cara, eu acho mais fácil você atacar ground Do que em base Vai fazer mais ponto Certo Ainda mais que a light pill box Tá com que bomba O botão eu estou voando baixo, hein? Qual a bomba que você está usando? 250 quilos 10 de 250 Nossa Eu estou com medo de apertar o barra de espaço E soltar as bombas das asas Porque eu acho que ele vai soltar primeiro as bombas das asas E depois vai abrir a bay door, né? É isso Porque senão eu vou acabar dropando bomba fora aqui Tem heavy tank E tem ali Light pill box Eu quero ver o tiro do canhão 37 se arrebenta, né? Eu acho que dá para destruir pro box Pô, eu queria que tivesse O ataque podia ter a marcação de X no chão, né? Mas enfim Você fala de bomba? Pitinho Tá, isso aqui É, não Aliás, o ataque eu acho que nunca teve, na verdade É, pois é Complicado Vamos ver aqui 500 metros Olha, passou por dentro do pill box O tiro de 37 Caraca É, o foda Porque sem o Sem esse visual Deixa eu passar aqui para baixo A câmera que eu fico Consigo continuar ver o radar Foda que sem o visual Aí, cara Estoura na minha bunda aqui O Antiel É Eu tenho que usar o F7 Para soltar a bomba, né? Eita, porra O F7 agora está bugado Então, foda-se Aperta V até aí Fica apertando V Até aparecer a câmera da bomba É Já foi Só ter Ah Pô, rapaz, é Mandei bem pra caralho Só que não Pronto Agora abriu o bay door Ótimo Vamos testar o canhão em tank Depois, em heavy tank Aqui, tá Tem um aqui Mas, nossa Essa posição Parece que o avião em si, cara Piora muito a movimentação Obviamente Me dá o cover aqui Que o F9 está descendo Se você for fighter, né? Você está com o F32 Tá Não é muito fighter, né? Mas Olha O que eu pude ver aqui É com De frente, obviamente Não ia furar com esse canhão 37 Nunca O heavy O heavy Whatever lá Não, não fura não Acho que nem de lado vai furar esse negócio É, pois é Tinha que ser médio o tanque Mas já desceu na galera Nesse Nem vou A gente maquinando Morreu ali Se matou Cara, engraçado Vamos passear aqui Não Definitivamente Eu não É um panther Acertei Não causou nada É, porque esse ground Que você está usando Eu olhei É um HE E um AP Pode ter sido HE Ui, rapaz Árvore Ainda bem que o jogo Cortei o topo da árvore O jogo ajudou agora Vamos voltar aqui Cara, eu não estou com a visão Aperto o F7 Ele não está indo com a visão De gunner Digo A visão do Bombardier Bombardier, né Acho que está usando pelo V mesmo Não, o V também não joga para lá não Será que ele tem? Rapaz, tem que ter Como é que você vai dropar bomba assim? Pois é Eu tenho que reconfigurar isso Mas enquanto isso Vamos soltar bomba aqui Deixa eu ver Agora aqui Foi de bomba ou foi de canhão? Foi de bomba Eu soltei as bombas meio que Aleatoriamente, sacou? Foi de olho De olho não, né? Foi em questão de distância Não dá para saber, cara Tem que reconfigurar o botão Na próxima eu reconfiguro Bom, agora eu só burro Os canhões O canhão de 37 Que der a hit Mas não causa grande estrago Bom Heavy tank A gente não causa estrago nenhum também Tentar os pontos e cinquenta aqui também Nossa, agora errei feio também Pega aquele lá Tipo boxe com maior distância Sei lá Olha, eu falei na intro O João Que ia chamar a gente Para jogar O inscrito Para jogar comigo no Discord Você viu que Só um respondeu Então Pessoal Ninguém respondeu Até agora Ninguém respondeu Pois é Então Você é testemunha É engraçado O canhão de 37 Mesmo focado Para armorer target Não causa tão dano Assim Por que que acontece Ele Simplesmente Eu tenho perfuração Muito baixa Pessoal A 500 metros É 30 milímetros Então Para Para pillbox Essas coisas Está muito ruim E para acertar Heavy tank Furar Heavy tank Tem que ser Tem que ser Foda Para acertar Verdade é essa Vou tentar aqui 30 milímetros A 500 metros Errei o tiro Também Isso aí não ajuda Muita coisa O motor está Overhit O motor está Overhit Estou voando 100% Sem weapon Nem porra nenhuma Manobrar aqui Vamos usar As metralhadoras Para o pillbox Também Explodiu Sem ser eu Que mataram Ok Explodiu Porque provavelmente Teve um avanço Do nosso Tank Bot Então 190 Perto de mim Mas ele não Está focando Em mim Está em defensiva Contra um P51 Vamos para o próximo Pillbox Estou aqui na esperança De alguém Descer de você Estou esperando Nada acontece Então Vai atrás de alguém A gente só conseguiu Destruir um Pillbox Com a ajuda De De ninguém Que eu Na minha Mira Olha lá De 0.50 Está certa Deixa eu acabar Com essa partida Está curtido Destruir mais três Pillbox Vou ver se eu Consigo dar uma Trolada Nesse 190 Acho que não Não Tem quatro Agora Tira duas Para entrar Trinta e sete Aham Para ver Seis Só as costas Sejão Só as costas Sejão Boa moleque Derrubou o outro Tem mais um Atrás de você Eu acho Eu acho que ele não Está vindo Atrás de mim Está sim Tem outro É outro É outro É outro É outro É outro Ah Caralho Ih 190 Atrás de você Eita Porra D13 D3 20 Minim Está arrebento Não tem o que fazer Bom Vou configurar Aqui os botões Do lançamento Das bombas E a gente volta Uma pena Que Light Para o box Os 37 Não estão Casando estrago Hashtag Chateado Vamos lá galera Estamos de volta Não sei A câmera está funcionando Beleza Então quer dizer Que estamos de volta E definitivo Para a próxima partida Mesmo lá Agora do outro lado Temos Median Tanks Median Tanks Pode ser interessante Tentar o canhãozão 37 Só que agora Estou com quatro Bombas grandes E continuamos Sem o F7 Que é o nosso Bombadier Então esse avião Não possui Bombadier Que na verdade É o cara O artilheiro O cara que Senta ali E vê onde fica Marca o alvo E solta as bombas Então é isso Deu ruim Vai ter que mirar Como? No olho mesmo O que é muito difícil Mirar no olho Porque porra Não tem assistência Nenhuma Tentar pela cabine De repente Light Tank Light Tank Dá para tentar Vamos pegar Vamos abaixo Aqui Foda-se Não vamos pegar Light Tank De 3.50 É Ali tem blindagem Nenhuma Né E quanto De munições 37 30 Virei Alvo Já Olha só Olha só Sua frente Muito ligado Vamos dar Vamos dar Uma recuperada Aqui Que velocidade Temos Então Opa Lá vem ele Não Não veio Ele Não veio Não veio Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Vai dar E aí É ruim É ruim Temos antiaéreos Consegue Da cover Do popote Opa Tem tentando Tem um A7 Tem um A7 Tem um A7 Midian Tank A gente consegue Pegar aqui Não consegue Porra nenhuma Nosso avião Muito grande E ruim De manobrar Assim Eu perdi O E 185 Atrás Eu não posso Fazer muita Curva Meus Gunners Não atiram Matei Morri Puta Que vacilo Tava tão Legal Hashtag Chateado Tava bem Comecei Eu pegando Anti-aéreo Um light tank Light tank Mede um tank Light tank Eu não sei Eu não consegui Experimentar Mas é aquela Coisa Mas você É um avião Grande Vando baixo Você chama Atenção O pessoal Vai vir Te atacar Galera Eu vou ficar Com esse vídeo Por aqui Vídeo rápido Que eu estou Gravando Tudo Para essa semana Porque essa semana Vou ter Algumas entrevistas Então vou ter Que ficar Bastante tempo Fora de casa Vou ter aula Também E isso Não mudou Então De verdade Espero que vocês Curtam Eu só quis mostrar O avião Para vocês Também não tem Muito mais Do que mostrar Além disso Então é isso Se você tiver Na ilhinha E quiser E goste Desse tipo Valeu galera Fui